Aqui para o nosso canal o detalhe da notícia no YouTube, lembrando que você que nos acompanha no nosso canal essa entrevista ela vai para o estado do Rio Grande do Norte porque a gente vai explicar, porque dias atrás a gente falava com o irmão de uma jovem talita né e a gente parece que adivinhou quando a gente dizia, olha pelo trabalho que a polícia faz aqui em Arapiraca com certeza muito em breve a polícia aqui vai dar uma resposta para a sociedade aí no estado do Rio Grande do Norte e Sociedade Alagoana também né doutor, porque foi um caso que aconteceu aqui e a gente pode dizer que foi um dos casos mais comentados nos últimos dias e em um pouco espaço de tempo foi preso a pessoa que foi a autora desse assassinato contra a moça, a Talita a gente pode falar inicialmente sobre a investigação doutor, o início da investigação depois que o crime aconteceu o que a gente pode relatar desde os levantamentos iniciais? Boa noite Mito, boa noite a todos, nós recebemos esse procedimento ontem pela manhã na segunda-feira de manhã esse caso chegou aqui na delegacia de homicídios e desde então a equipe aqui de investigadores já iniciou os levantamentos, as dirigências necessárias já foram ouvidas algumas pessoas no dia de ontem, no dia de hoje e colhidos alguns elementos que apontavam a autoria desse fato ainda na noite de ontem representei pela prisão desse suspeito e na manhã de hoje o juízo aqui da Quinta Vara Criminal decretou a sua prisão preventiva nós estávamos em negociação com o advogado durante o dia de hoje pela apresentação dele o fato que ocorreu no final da tarde, o suspeito se apresentou com o advogado aqui na delegacia foi preso em decorrência dessa ordem judicial e também já foi realizado o interrogatório desse indivíduo ou seja, a prisão dele se deu pouco mais de 24 horas depois do momento em que vocês fizeram os levantamentos iniciais, é isso? Exato, nós conseguimos, já havia alguns elementos ali, mesmo no local do crime o autor de fato acabou deixando alguns pertences na casa ali em frente à casa da vida um motocicleta, um aparelho celular, isso facilitou a chegada até a pessoa dele entretanto nós precisávamos colher outros elementos o mandado de prisão não pode se basear apenas em suposições há necessidade de provas, de indicativos concretos e durante o dia de ontem esses elementos foram colhidos graças à equipe de investigadores aqui do Homicídios como dito, representado pela prisão, deferido o pedido a prisão efetuada na tarde de hoje, na terça-feira A arma do crime, doutor, essa arma já estava ali na casa surgiu a informação de que esse rapaz teria sido visto no supermercado antes de ir para a casa da moça em relação à arma ele chegou a comentar sobre a arma ou alguma coisa? Então, meu tio, eu não posso repassar alguns detalhes sobre o alegado pelo autor no seu interrogatório o que eu posso adiantar é que ele confessou o crime ele é confesso, claramente indicou as circunstâncias em que o caso ocorreu vamos, no andamento, na continuidade da investigação comprovar algumas coisas por ele ditas inclusive nesse sentido que eu não posso repassar essa motivação alegada por ele sem que haja a devida comprovação e outros detalhes em relação à dinâmica do fato, como se deu nós estamos aguardando alguns resultados da perícia para esse batimento com as alegações feitas por ele outros testemunhos que foram ouvidos para o juízo final de convicção e para relatar esse inquérito policial Ou seja, essa observação que o senhor fez é muito importante porque é assim, doutor ele pode relatar, olha, foi por isso e de repente, na entrada da investigação pode se descobrir outra motivação, seria isso então, essa é uma das possibilidades como eu disse portanto, ele confessou ele confessou o crime a motivação, ela já vinha indicativo no início como eu disse, com o trabalho aqui dos investigadores essa motivação, ela teve alguns pontos esclarecidos ela bate com o alegado pelo interrogado então, é uma história que vai ao encontro do que fora apurada até então entretanto, não há ainda a comprovação, de fato por isso que eu não posso ainda repassar quais os motivos que esse crime foi praticado mas, tão logo que seja possível darei aqui os esclarecimentos necessários em relação a esse ponto Agiu sozinho ele, de fato? Sim, não há indicações de uma terceira pessoa envolvida inclusive, relatado pelo próprio autor ele cometeu o crime sozinho ele estava sozinho com a vítima na residência Rapaz, é daqui mesmo, né? ele já tem antecedente criminal? já desenvolveu algum outro tipo de crime, doutor? não, ele não tem nenhum tipo de passagem pela polícia é jovem aqui da cidade de Arapiraca e não tem antecedentes encontrados por enquanto no caso, em relação à família o senhor deve ter acompanhado nos noticiários, né? o apelo feito pela família e tal que ela tinha chegado aqui num dia e no outro teria sido assassinada ela era uma moça que gostava de viajar ela já tinha vindo outras vezes por aqui em Arapiraca a família chegou a comentar alguma coisa e agora a gente fala sobre o que foi conversado com a família dela, né? a gente pode citar algo nesse sentido? então, Mito, os familiares eles ainda não foram ouvidos de forma oficial, né? tivemos alguns contatos através de aplicativos tem WhatsApp, algumas conversas por telefone os familiares estiveram aqui no fim de semana procederam à liberação do corpo e levaram para sepultamento lá no estado do Rio Grande do Norte e ainda aguardam a volta deles aqui em Arapiraca nessa semana para esclarecer também alguns pontos sobre a vida pessoal da vítima mas já temos sim a indicação que ela já esteve aqui em Arapiraca em outras oportunidades em Maceió esse ponto já está assim esclarecido nos autos a gente estava observando uma colocação feita, né? por um irmão dela que a gente conversou e a gente trouxe até aqui no ar e vai reprisar daqui a pouco quando ele dizia ela era muito querida lá e o estado do Rio Grande do Norte clama por justiça a polícia alagoana trouxe essa resposta, né, doutor? através desse trabalho de homicídios, né? essa resposta que a sociedade lá no Rio Grande do Norte esperava e a família também não só a polícia queria aqui agradecer também a população dizer que nós recebemos algumas informações pelo disco de denúncia isso aqui nos ajudou bastante a complementar alguns informes alguns dados que já possuímos agradecer também ao juízo aqui da Quintavara em nome do juízo, doutor Mesquita que analisou a representação feita e na manhã seguinte de pronto já decretou a prisão desse indivíduo e eu tinha dito aqui à equipe que não iria permitir que ele se apresentasse e saísse pela porta da frente é algo que eu fiz questão aqui com os policiais que nós trabalhássemos de uma maneira séria mas também de uma forma compromissada para produzir os elementos suficientes que embasassem aí o pedido de prisão e consequentemente houve a decretação então uma coisa que nós tínhamos aqui em mente era que ele não iria se apresentar e sair pela porta da frente isso nós não permitiríamos jamais estar preso vai permanecer preso à discussão da justiça e eu espero que mais nesses próximos dias nós consigamos esclarecer todas essas dúvidas e relatar aqui o que de fato aconteceu encaminhando claro o caso para a justiça para que ela tome aí as devidas providências Delegado Everton obrigado pela atenção mais uma vez a gente acompanha o trabalho do senhor e há muitos anos já eu quero deixar o senhor à vontade para mais algo que o senhor queira acrescentar só isso novamente pedir aqui a ajuda da população através de muito um como disse que denúncia nos ajudou nesse caso e pode nos ajudar em muitos outros nós não iremos permitir que esse tipo de situação aconteça e fique impune como dito alguns pontos ainda serem esclarecidos mas tão logo que seja possível darei aqui os esclarecimentos necessários quanto à motivação e o que de fato ocorreu naquele fatídico episódio o canal o detalhe da notícia no youtube eu tenho um convite para você que acabou de ouvir ver essa entrevista compartilhe e deixe seu like porque a gente precisa que essa entrevista chegue também ao estado do Rio Grande do Norte para que a sociedade lá veja o trabalho que a polícia civil do estado de Alagoas está fazendo e claro na busca das respostas e lembrando se você conhece alguém que está aí no Rio Grande do Norte que está foragido de repente da justiça alagoana você também pode colaborar ajude a polícia a buscar o criminoso é isso aí obrigado doutor e Deus abençoe abraço